sonhos sonhos são objetivos e metas que traçamos durante a vida e claro o nosso desejo é o de um a um realizarmos todos por isso lutamos e batalhamos tanto a maneira como sonhamos e o nosso comportamento diante de cada sonho que temos revela ao mundo quem somos mostrando também a nós próprios qual o tamanho e o real significado de nossa fé em deus e em nós mesmos na vida até para sonhar precisamos ser inteligentes pois sonho nenhum nos leva ao país das maravilhas aqui nesta terra e nem deixa as coisas mais fáceis para nós os sonhos na verdade são o combustível com o qual o ser humano precisa se reabastecer todos os dias justamente para minimizar os desgastes da vida que são grandes e assim receber uma medida de paz que dê a ele a condição de viver em plena harmonia com a natureza e o seu criador por isso segue em frente nunca desprezando os sábios conselhos advindos da voz de deus a fim de que não tropeces e caia pois a palavra de deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos andar na luz é saber guardar segredos e não sair contando e espalhando aos quatro ventos o que estás planejando fazer ou o que estás fazendo ou ainda o que já fizeste jamais duvides da inveja e da cobiça porque elas existem e andam de mãos dadas circulando por todo o globo terrestre esparramando agouros e pessimismos por onde podem principalmente quando encontram na vida de muitas pessoas as brechas das quais necessitam para transitarem livremente e desta forma lhes causarem danos irreparáveis saibas como entre tu e tua casa zelar das bênçãos recebidas enfim valorizar a extraordinária multiplicação do o azeite celestial que em ti é derramado diariamente numa demonstração do quanto deus te ama e preza pela paz e felicidade de tua alma se sábio e verás que os sonhos que tens são sementes que germinam todos os dias lá nos céus fazendo nascer na terra do teu coração a esperança de que dias melhores virão pois em ti carregas de deus os mistérios da fé e da sua poderosa unção e e demais e e B E E E E E E E Obrigado.